Olá, está no ar o Paulo Miklos Show, hoje com a presença de Nando Reis, cantor, compositor e a linda, riquíssima, loiríssima Val Marchiori, e com vocês, Nando Reis. Sabe, quando a gente tem vontade de encontrar a novidade de uma pessoa, quando o tempo passa rápido, quando você está ao lado dessa pessoa, quando dá vontade de ficar nos braços dela e nunca mais sair. Sabe, quando a felicidade invade, quando pensa na imagem da pessoa, quando lembra que seus lábios encontraram outros lábios dessa pessoa, e o beijo esperado ainda está molhado e guardado ali, em sua boca. Se abre e sorre feliz quando fala o nome daquela pessoa, quando quer beijar de novo muitos lábios desejados de sua pessoa, quando quer que acabe logo a viagem que levou ela pra longe daqui. Sabe, quando passa a nuvem, brasa, arde o corpo, sopro do ar que traz essa pessoa, quando quer ali deitar, se alimentar e entregar seu corpo pra pessoa, quando pensa, por que não disse a verdade é que eu queria que ela estivesse aqui. Sabe, quando a felicidade invade, quando pensa na imagem da pessoa, quando lembra que seus lábios encontraram outros lábios dessa pessoa, e o beijo esperado ainda está molhado e guardado ali, em sua boca. Se abre e sorre feliz quando fala o nome daquela pessoa, Quando quer beijar de novo e guardar, quando quer beijar de novo e mutes, 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 mutes. Muitos, muitos, mutes, mutes, lábios desejados de sua pessoa, Quando pensa porque não disse a verdade É que eu queria que ela estivesse Aqui Sei Eu sei Nando, que lindo, que lindo Que maravilha Que delícia ter você aqui Que música, que coisa linda Vem cá, você falou que eu tava, tá certo Eu dei uma caprichada, mas você também caprichou Eu caprichei, nada eu poderia vir Sem qualquer coisa que não Fizesse menção Que bacana, inclusive no disco tem uma menção Tem Meus oito amigos O oitavo, eu fiquei aberto Porque eu me coloquei como oitavo Lógico, mas é É a história E a gente começou juntos Toda essa coisa tão linda Eu acho barato a tua trajetória A gente tem iniciado e depois Eu percebi como é que você Como você traçou essa trajetória bonita com as suas canções Primeiro compondo as intérpretes E tal Depois resgatando pra você essas canções bárbaras E agora esse disco Sei Que é uma coisa assim Com um certo domínio da tua linguagem É engraçado Pelo menos eu senti Que é assim que eu mergulho mais profundo Eu acho Eu concordo com você Eu acho que esse é o disco Engraçado De certa maneira Todo mundo quando fala do meu trabalho e tal Que ele é autobiográfico Porque eu escrevo muitas coisas na primeira pessoa E sim É uma característica Uma direção minha Mas nesse sentido Esse disco é mais E a palavra autobiográfico Teográfico no caso Desse que se presta mais Porque tem muitas reminiscências E fala muito especificamente de coisas A gente Lugares, pessoas Lugares, pessoas Frases Frases E eu tenho a sensação De que esse disco E enfim Acho que isso tem uma coisa Claro Todo disco é uma expressão De um momento Presente nas letras E musicalmente Sem eu me dar conta Foi Por exemplo Um disco que eu toquei Violão de nylon Que eu não tocava Desde o 2 de janeiro Que foi o meu primeiro disco De 85 A mesma coisa que é meio reggae Eu que sempre gostei de reggae Nunca tinha gravado Então Ele foi chutar Ele foi chutar Do coração bacana Que você sempre gostou É mais ou menos Acho que daí Eu falei Nossa é Que bom Eu estou me reencontrando comigo Mas É engraçado Você também Eu acho Eu gosto sempre de falar Gosto não Acho que eu nunca disse Isso Mas assim Por estar aqui Evidentemente Desde vindo pra cá Quando eu escolhi Essa camisa pra vir Sabe Sobre os titãs E a relação A gente fez o show Ano passado Falando dos 30 anos Né E ao mesmo tempo Eu acho Eu sou dos titãs Embora não toque Com os titãs É lógico que é É Então assim Tem uma coisa Presente É Não Presente Não só Então a questão Da história E tudo mais Da separação Da saída É que nem você aqui O ano passado Foi uma constatação Uma constatação Incrível A gente no palco Juntos Foi um barato E acho que o público Também divide a mesma coisa Com a gente Divide a ser bem Foi um momento De catarse Tudo faz sentido Mas faz como eu estou aqui Olhando você Eu estou com você Como eu sempre Estilo Essa está linda Está ótima E você sempre Olhando a sua gravativa E o boleto Cintilante E dizendo Tudo isso sou eu Você sempre foi O mais talentoso De todos nós Que maravilha E vem cá Essa coisa dos 50 anos É É uma data Eu sei porque eu já passei por isso É Para quem não sabe Eu sou o mais velho Eu sou o mais velho Eu sou o mais velho Eu sou o caçula Então Mas eu cheguei lá Chegou lá Você está sempre na minha frente Sempre na minha frente Eu fiz 50 agora em janeiro Cara As datas redondas Elas são pelas datas redondas Mas evidentemente Serve para alguma coisa E elas significam alguma coisa Não é porque 49, 51 Tudo bem Eu fiz festa de 49 Não fiz de 50 Mas Chegar aos 50 Eu sempre brinquei Que eu gostaria de viver até os 100 Quer dizer Brinquei não Eu desejo viver até os 100 No entanto A chegada aos 50 Então E você me dá conta Eu falei Puta Eu subi, subi, subi Agora estou a fim de olhar a paisagem Saca Curtir Tem algo que é A construção As buscas E tudo mais E o momento que você fala Contemplar um pouco É contemplar e não Aproveitar a vida Né meu Então muitas coisas Porque Eu tinha uma coisa louca Da minha personalidade Que foi sempre Desejar Desejar Demais E mais ou menos Parece que o desejo Estava sempre à frente Daquilo que eu alcançava Então tinha um pouco De desperdício De curtir as coisas O momento O presente E tudo mais Mas essa ambição Foi com ela Que você construiu Uma trajetória É sempre buscar Sempre buscar Lógico que tem uma hora Que você está apto a olhar E falar Contemplar Uma hora que você consegue E não é que consegue Porque não é possível Ter tudo E nem é Dá para demonstrar Esse é o limite Da ambição Exatamente Um certo prazer Com o que tem Você tem Poucas coisas As simples Exatamente As coisas simples Que nem discos Em casa Eu gosto Continuo comprando discos Os vinis Os vinis Eu compro CD também Mas eu não sei baixar Eu lembro que a gente Estive conversando Sobre o encontro Dos 30 anos E você puxou A coleção de vinis É verdade Não, isso eu tenho E tem um cuidado Ali Eu sou Mais do que o Charles Nesse ponto A minha coleção é completa Eu sou um arquivista Dos vinis Não sei porquê Mas eu sempre guardei Não sei porquê Porque são Especialísticos É importante Uma preservação De coisas incríveis Do Museu Nacional Do Museu Nacional Mas enfim Eu estava falando tudo isso Porque tem disco 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 E ao mesmo tempo Qual o sentido De ter tantos discos Não ouvir os discos Que você tem Essa metáfora Em relação aos 50 anos Você sente que É, fala Não, assim De aproveitar os momentos Aproveitar Chega de trabalhar tanto Que bom Mas ainda bem Que você ainda fez Esse trabalho Você trabalha Feito louco Não, não Eu gosto de trabalhar É, pois é Eu adoro trabalhar E adoro trabalhar No que eu Ainda bem Na minha música E tudo mais Não, quer dizer Tudo mais não Porque eu só faço isso Mas a aula De todos O entorno Sim, mas dá um trabalho Dá um trabalho Do cão E eu não aguento mais viajar É muito chato Bom, mas a tua música Viaja por você É, isso sim Isso é legal E falar em viajar Jack Endino Aquele professor pardal Louco Bem, Jack Endino É o produtor Que produziu Americano Produziu esse disco Para vocês que estão ouvindo E talvez não saibam Que mora em Seattle E eu fui gravar Esse disco lá em Seattle Pela terceira vez Estive em Seattle Porque uma delas Foi com a gente Foi Fomos nós em 99 Gravar as 10 mais O Jack produziu Quatro discos nossos Foi Depois de vocês Mais um, né Foi Ele não produziu Aquele ao vivo Antigo ao vivo No Florianópolis No Castelo No Castelo Então Ele produziu com o Titã Mas eu participei de quatro E daí ele produziu dois No mesmo Ah, o Jack é É um gênio Eu adoro Você sabe Mas é um tipo de produção Que ele Ele é primeiro aquele cara Que não tem assistente Que grava Ele faz tudo Ele faz tudo Que conserta Os amplificadores E é um trabalhador Insano também Ele mergulha Num projeto E só sai com ele pronto Inteiro do outro lado E essa coisa dele fazer tudo É assim Sem intermediários Então é a mesma coisa Que ele faz com som Sem intermediários É bacana Porque você tem um disco Tão autoral É Porque você canta Você toca Você arranja E você compôs tudo Escreve letra e música Então tem uma coisa Aí insana De um domínio Que é bom você bater bola Com um cara Que também tem uma frequência Parecida Exatamente Oi Eu fiquei Fiquei seis semanas lá Ah, e diferentemente Do que foi A nossa experiência lá Constância As Dez Mais Foi um disco Estranho Foi um disco atípico 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 Mesmo Totalmente fora do Fora da curva Mas de qualquer maneira O mais Assim Ele foi A gente vinha do volume Do acústico Volume 2 Volume 2 Que foram massacrantes Como Estrada De show Dois shows por dia Então todo mundo Estava lá Foi uma delícia Foi um relax Com aquele chopp Preto A audiência Bons tempos Bons tempos Boas lembranças Está vendo? São dessas coisas Que são feitas A vida e as músicas Exatamente Que legal E vem cair o Back in Vanya Back in Vanya Tem uma coisa De resgate pessoal Da própria Tem O Back in Vanya Exatamente É a música Feita pra Vanya Minha mulher Com quem estou casado De novo Embora nunca tenha me separado De fato De fato sim Mas não de Sei lá do que É que nem dos Titãs É dos Titãs Exatamente Vanya e Titãs Na minha vida Forever Mas ela é feita Em cima Evidentemente De uma Paródia Digamos assim A fonética Do Back Maia do Gil Que é meu grande Mestre Meu grande ídolo Começa com aquela Levadinha E ela é feita Por isso Porque de certa maneira É uma relação Entre as duas coisas E acho que Esse disco É muito Da minha volta Essa do Gil Fala de desterro De distância De saudade E a analogia serve Porque a volta A Vanya E tratando a Vanya Como se fosse Uma terra Ou um lugar O qual eu habito É muito do momento Que eu vivo De reencontro Comigo mesmo Das coisas Que me cercam Das pessoas Que eu gosto E das coisas Que são fundamentais Para mim Então E nessa música É onde eu falo Dos Titãs Também Falo Do Cássio e Marcelo Da minha mãe Das coisas queridas Que importam Quando você compõe De parceria Por encomenda Encomenda Mas Por exemplo As canções Com o Jota Ou com o Samuel O Skank Tem parcerias Que são momentos diferentes São bem diferentes E aí E aí O start Da coisa O começo Já não é Uma coisa Tão Tão Pessoal Tão pessoal Que as referências Tal Você teria que explicar Não, sabe o que é Bertioga Não tem aquela Domingas É uma praia Exatamente Esse disco Tem o pré-sal Que é uma música Que abre o disco Que só eu Acho que vou cantar Na vida Porque ela é muito Não só De muitos dados Específicos Mas como de fatos Galera Essa é uma música Mas um fluxo De consciência Do onírico De coisas Da minha Remota Infância Tanto que O título Que me deu Para essa música De abertura Foi Aquília Que um dia Eu estava tocando Aquília e minha irmã Que estava tocando A música para ela Mostrando as coisas E ela falou Bicho Isso é Pré-nossa consciência Fatos tão remotos E tudo mais Então Há um certo tipo Ela dividia Muitas dessas memórias Com você Ela e meus irmãos Que poderiam saber Mas ao mesmo tempo Não que isso seja Necessário para gostar Ou não Ou ouvir a canção Nada disso Porque a canção Não depende de bula Nenhuma canção Mas no entanto Ah, voltando aos parceiros Coisas que evidentemente Só eu sei Porque só eu poder Entender o sentido Para dar a interpretação Ou pelo menos Eu queria ser assim O Samuel é um parceiro Que primeiro O Samuel não escreve letras Então Ele Manda as melodias E eu escrevo as letras Em dois únicos casos Quando se é o contrário De eu mandar letras primeiro Mas uma das coisas Que um dia me afligia Eu falei Samuel Não, bicho Você canta Só coisa que os outros escrevem Isso não te aflige Eu falei Pelo amor de Deus Conta uma história sua Ou algo que passa na sua cabeça Para eu escrever uma letra Que seja Ele riu e tal Mas óbvio que não é assim Qualquer intérprete faz Das letras dos outros Suas próprias vidas Exatamente Mas de qualquer maneira Eu fiquei com vontade Tem um sequestro Que a gente faz É, um sequestro Eu fiz muito do assunto É, você Não, isso é besteira Porque a liberdade de criação É adêntica Para a liberdade de interpretação Tanto em quem interpreta a canção Cantando Como interpreta Ouvindo Interpretar a letra Enfim Isso não tem nada Mas eu entendo o teu estranhamento Que é uma coisa muito De você estar sempre Num sentido de colocar Colocar, colocar, colocar E daí eu falei Velho Pelo menos então eu Me conte a sua história Me conte a sua história Como vai você Que ótimo Não, e até o dia eu falei Velho Falava uma coisa assim Daí ele começou Quando a gente foi pegando Mais intimidade Amizade Daí ele falou Puta, eu não gosto dessa palavra Eu falei Ah, que bom Siga Essa raça não cai bem na minha boca Eu falei, ótimo Então Diga aí você Escreva Escreva não Eu faço as alterações Bate bola Bate bola Isso é uma parceria O Jata Quest é diferente Porque na verdade Eu nunca fiz músicas Com eles Embora agora Eles me mandaram Duas melodias Para eu colocar a letra Mas eles gravaram Músicas minhas E fizeram O do seu lado Eles fizeram uma versão Que tão definitiva Que Ficou o meio Eles são feras São feras Aí É para botar A turma para dançar Sai para pular São mestres E é um clássico É um clássico Todo show Imagino que é o momento É Que delícia Vem cá Vamos voltar daqui a pouco Para conversar mais Com o Nando E com a Val Maquiori A gente volta já O papo está bom É um clássico